Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Carvalho e estou chegando aqui para mais um papo reto no nosso clube Brasil Caminhoneiro. Hoje o frio que estava fazendo ontem já não está tanto aqui em São Paulo. Nós estamos com o céu azul, é um friozinho pequeno, muito agradável. Mas nós vamos começar hoje falando de avião. Sabe por quê? É que a Embraer está lançando um novo avião chamado C390. É um avião multiuso. Ele serve tanto para transporte de passageiro como também para defesa. Aliás, é bom a gente lembrar que apesar de nós aqui também termos grandes fábricas de caminhões, todos os voos, os Mercedes, etc, etc, mas nós somos um dos maiores fabricantes de aviões do mundo, a nossa Embraer. Por isso é bem interessante. Eu estava vendo aqui que a Embraer mostrou, está apresentando esse novo avião, esse C390, numa feira de aviação lá na Áustria. Olha, com muito sucesso. O que é ótimo, não é verdade? Porque afinal, a gente poder produzir aviões e vender aviões pelo mundo significa que de fato o Brasil está cada vez mais entrando na modernidade com suas empresas, não é? Claro que isso é fundamental também para a nossa própria economia. E um pouquinho de orgulho também, não é verdade? Mas, ó, nós já estamos chegando aí no 7 de setembro, não é? Semana da Pátria. Estamos fazendo 200 anos da independência do Brasil. E, por isso, o Museu do Ipiranga foi inteiramente reformado. Na verdade, o nosso Museu do Ipiranga, de São Paulo, que tem toda a estrutura, toda a história da independência que nós tivemos no Brasil, lá de Portugal, estava fechado desde 2013. Reformando, reformando. Agora está uma beleza. Era uma fonte luminosa, belíssima na frente. Está tudo certinho, tudo arrumadinho, pronto para comemorarmos os 200 anos da independência do Brasil, que é fundamental, não é verdade? 200 anos que a gente está tomando conta de nós mesmos. Muita gente vai dizer, olha, a gente evoluiu, mas também não somos aí um dos países mais ricos. Não, nós já chegamos à sexta economia e hoje estamos entre os dez maiores, mais importantes países do mundo. Ou seja, a nossa independência foi fundamental para a nossa própria existência, não é verdade? Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de esporte. Nós estamos, todo mundo está esperando aí a Copa deste ano, que vai ser lá no Quatar, novembro, dezembro. Mas, olha, você sabe que nós tivemos um bom indício ontem, numa competição de vôlei masculino? Você sabe quem nós ganhamos por 3 a 0? Do time do Quatar. Eu acho que é uma boa indicação do que poderá vir a ser aí pela frente, não é verdade? Então, vamos esperar. Eu acho que quando a gente chegar por lá, a nossa seleção, quem sabe, depois aí, vamos dizer, de 20 anos sem ganhar nada, quem sabe a gente chega lá e consegue essa nova Copa do Mundo, não é verdade? Salve, Quatar! Bom, vamos falar um pouquinho de eleição? Está aí pertinho, em outubro, não é? Nós estamos chegando numa eleição, vamos eleger presidente da república, senadores, deputados, etc. Então, gente, olha, anota aí. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Eleitoral também, não é? Proibiu que o eleitor leve celular na cabine. Antigamente, a gente entrava lá na hora de votar, fotografava o nosso voto, a rosta, agora é proibido. E sabe por que que eles proibiram? Pelo seguinte, vamos dizer aí que um malandro qualquer comprou o teu voto. E você tem que, na hora que você for votar, você grava lá no teu celular os números que você está digitando. Isso aí era uma safadeza. Compra de voto, coisa que não pode acontecer. Aliás, não deveria acontecer nunca, não é? Porque o nosso voto é o que vai definir o destino do nosso país. E se você vende o teu voto, você está vendendo, na verdade, a liberdade, a qualidade da sociedade brasileira. Então, note isso. Se você chegar com o celular, você tem que deixar no mesário. Você não pode mais entrar com o celular na cabine de votação lá em outubro. Tá certo? Bom, nós temos muita loteria, né? Loteria esportiva, loteria disso, loteria daquilo. Você sabe que o governo, o Senado, aprovou mais duas loterias? Quando nós estávamos no auge da pandemia, se discutia fazer uma loteria para a saúde, para arrecadar fundos, para combater a pandemia do Covid-19. Bom, a pandemia está diminuindo, ainda está aí, está matando gente ainda. Mas agora o Senado aprovou dois tipos de loterias, mais dois. Uma é chamada Loteria da Saúde, cujo fundo vai ser voltado para o Fundo Nacional de Saúde. E uma outra loteria, que é uma loteria chamada Loteria do Turismo, cuja renda vai ser revertida justamente com uma promoção internacional do turismo do Brasil. Ou seja, para a gente mostrar um pouco mais a imagem do Brasil no exterior para atrair mais turistas para o nosso país. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a realidade é que o Senado aprovou, provavelmente o presidente Bolsonaro também deve aprovar isso nos próximos dias. E aí vai se estruturar junto com a Caixa Econômica Federal. Aliás, na verdade, essa loteria tem ainda uma outra característica. Quase todas as outras são tocadas pela Caixa Econômica Federal. E essa daí, a proposta é que seja pela iniciativa privada e não pela Caixa. Outros bancos privados, etc., que vão poder tocar essas duas loterias, a Loteria da Saúde e do Turismo. Bom, vamos ver o que vai dar nisso, se vai valer a pena realmente. Bom, meus amigos, bom pessoal, o nosso Papo Reto de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, sempre acompanhando o dia a dia da Turma do Trecho. Um grande abraço!